A etapa regional do GENG termina neste sábado. Caratinga foi a cidade-sede que mais recebeu jogos nesta etapa. 499 partidas. 2.300 alunos atletas de 177 escolas de 92 cidades vieram participar dos jogos escolares. Uma grande mobilização envolvendo as secretarias estaduais de esportes e de educação e a prefeitura de Caratinga foi preparada para recepcionar e alojar os atletas para o GENG. O Super Canal visitou a escola estadual Sinfrônio Fernandes, no bairro Santo Antônio, um dos locais que serviu como alojamento para os alunos. João Paulo, de 13 anos, aluno atleta da escola estadual Quimca Franco, em Durandé, participou da modalidade de futsal e elogiou a recepção em Caratinga. Foi uma recepção maravilhosa, melhor do que a gente esperava. poder vir representar a escola que a gente estuda, mostrar o que a gente é capaz aqui de tentar levar a vitória e uma medalha para casa. Desde o primeiro momento da nossa chegada aqui a Caratinga, que foi na segunda-feira, nós fomos muito bem recebidos. Nós só temos a agradecer a forma como a cidade nos recebeu bem, as escolas. Enfim, de um modo geral, só agradecer ao evento que até o momento é um sucesso. A diretora da escola Sinfrônio Fernandes, Marta Lúcia, ressaltou sobre o empenho da direção em preparar o alojamento para que os atletas pudessem se hospedar e dar satisfação de recebê-los. Acaba a gente criando um laço muito grande, porque eles são muito especiais para a escola Sinfrônio Fernandes. É um momento muito importante para nós, de poder estar dando essa oportunidade a eles, de estar ficando aqui na escola Sinfrônio Fernandes. Tem o alojamento, inicia-se no café da manhã, depois o almoço, tem os chuveiros para que eles possam tomar banho, o café da tarde, o jantar e o alojamento depois das 10 horas. Às vésperas do encerramento, a diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, Landislene Gomes, acompanhada do prefeito municipal, Elton Moreira, visitou todos os alojamentos. Landislene destacou que a cidade está feliz por sediar o maior e mais importante programa esportivo educacional do governo de Minas. Todas as escolas, nós estamos contando com o apoio do tiro de guerra, ajudando, apoiando na segurança em todas as escolas. O prefeito municipal de Caratinga, junto com a Superintendência, acolheu com muito carinho essa etapa regional. E Caratinga só tende a ganhar recebendo estes 98 municípios. Caratinga fica divulgada no estado de Minas Gerais. Inclusive, nós acabamos de receber uma carta do Colégio Tiradentes, agradecendo por essa receptividade, pela acolhida nas nossas escolas e a nossa organização. Estamos muito felizes em receber esse apoio da prefeitura ímpar, que na verdade a prefeitura é que sedia, junto com a Superintendência, estes jogos. Então, logo o município recebeu a informação de que haveria a possibilidade de nós sediarmos os jogos escolares de 2017. Nós, obviamente, nos ofertamos a isso através da nossa Superintendência de Esporte e Cultura, que ficou responsável em contato com a nossa Superintendente de Ensino do Estado aqui, que se dispôs em todas as circunstâncias para que nós, enquanto Caratinga, pudéssemos ofertar a todos os alunos e professores que viessem como realmente ocorreu, que tivessem a recepção melhor possível e que nós tivéssemos a possibilidade de, através da Superintendência de Ensino, levarmos o nome de Caratinga em um conhecimento maior no nosso estado. O GENG é uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática esportiva e escolar e a construção da cidadania dos jovens, alunos, atletas, de forma educativa e democrática. O fato é a gente vir para uma escola e ser bem recebido por parte da direção dessa escola, dos funcionários, da Superintendência, e acaba o seguinte, os próprios alunos que interagem, só nessa escola que nós estamos aqui, tem seis delegações de seis municípios diferentes. Então, acaba os meninos estreitando esses laços de amizade e acabam se envolvendo em torno dos jogos, acabam uma delegação ajudando a outra durante um jogo de um, vai lá para torcer, para incentivar. Isso mostra o apreço e o carinho que essa relação que eles acabam fazendo aqui, estreitando sobre isso aqui. E a forma, eles têm que se organizar para o uso do local, tudo isso de uma maneira disciplinada, de uma maneira ordeira, isso acaba sendo fruto da educação que a gente acaba atingindo com o objetivo desses jogos. Tenho só que agradecer a Deus, aos funcionários, colegas de trabalho, aos professores, que têm dado um suporte para os alunos que estão aqui, as superintendências, os representantes da SRE, as meninas que são coordenadoras do GENG, que vêm aqui, fazem visita constantemente, vieram antes dos jogos, fazer a vistoria, nos dar orientações e continuam vindo todos os dias. A gente tem elas aqui junto com a gente para estar colocando para a gente alguma dificuldade, alguma coisa que a gente está tendo, tiver necessidade, elas estão aqui nos apoiando.